Aaaaah! Pai, o Cogatti já terminou! Aí, Cogatti! Dá, dá... Vou pegar isso. Lava a boca dois vezes por dia, hein, filho? Tá bem? Sim. Ah, tá linda, mano, que chupa agora, assim. Vem, colgante aqui. O que? Colgante aqui. Colgante aqui, onde você está comendo colgante? É pouco, papai. É pouco, papai. Sim, é pouco. Tem que colgante aqui, olha aí. Olha aí. Eu vou colgante aqui. Eu vou colgante aqui. Eu vou colgante aqui, olha aí. Eu vou colgante aqui, olha aí. Você ganha de que basta, custa. Colgante aqui é calmo. Vai na boca, moça. Ei! Pouco, dá um pouco do colgante. Vai. Pela amagação. Moça, copo você comi. Ah, sim. Pega. Pô, só me deixaria com a colgante, mano. Abre. Me descova, me descova. Me descova, mano. Assim. Tô correndo aqui. Começou no que eu gosto, olha. Traga. É ali. Que ele ia botar pivoca. Ele não se não, botar guarda pra manhã. Que ele trepa a usão dos uns de manhã, gente. Da boca. Como que eu posso? É da outra, olha. Da boca. Consigo, irmão. Oh, cara.